Olá pessoal, aqui é a Naima Zeta. Hoje à noite a gente vai no sítio dos meus pais e de lá a gente vai pra casa da minha sogra. Então temos que agilizar aqui em casa, deixar tudo organizado, porque da casa da minha sogra a gente vai pra Curitiba. Então estendemos as roupas que estavam lavadas e o restinho sujo a gente colocou pra bater. Tempinho de chuva a semana inteira e meu irmão mais novo tava aqui em casa já com as coisas dele, porque ele ia posar em casa pra cuidar do Jeremy enquanto a gente viajava. Eu estava com o look pronto pra ir treinar, mas hoje estava chovendo, estamos sem carro, e o Rodrigo esqueceu de comprar guarda-chuva que eu falei pra semana inteira pra ele comprar. Então não fomos treinar. Bora dobrar essas roupas que eu tava enrolando, queria treinar pra não dobrar roupa, mas não deu certo, por conta que eu queria deixar tudo organizado mesmo pra viajar. Já ia fazer as malas, eu ia levar nessa mala mole, porque no carro da minha sogra não cabe nada, a gente tá sem carro, então a gente vai ter que ir no carro dela mesmo. No final não deu tempo de organizar tudo a mala, porque a gente já teve que ir pro sítio, tava chovendo muito aí, como vocês podem ver ainda. Chegando lá no sítio, os meninos já estavam prontos pra ir pra igreja, eu ia ficar com a minha mãe junto com o meu sobrinho que tinha pousado aí no sítio, com o amigo dele pintinho, olha o jeito que tava o pintinho, e ficou o dia inteiro brincando com esse pintinho. Cheguei na manhã e ela tava fazendo um arroz novo pra mim, sendo que tinha uma panelada já de arroz e ela falou que queria fazer um arroz novinho pra mim, sem eu falar nada pra ela, e ela fritou dois ovos. Eu jantei, esqueci de mostrar lá nós jantando, mas jantei e já fui organizar a cozinha com ela. Limpei o fogão, varri o chão, organizada por cima, e ficou já bem gostoso a casa tudo limpinha. Eu amo deixar a casa limpinha depois da janta. O ser tinha pousado aí na manhã e não tinha tomado banho ainda, então eu tive que dar um banho nele, porque daí da casa da minha mãe, como eu falei pra vocês, a gente ia pra minha sogra ainda, então ele já tinha que ir de banho tomado. Cheguei em casa rapidão, só pra terminar de organizar as malas, porque, como eu falei pra vocês da minha casa, a minha sogra, a gente vai pra Curitiba, então eu tinha que fazer uma mala mais grande, assim. Chegando lá na casa da minha sogra à noite, meu sogro tava aí na porta recebendo a gente, e a nossa janta ia ser salgadinho, a gente tinha encomendado salgadinho, todos nós jantamos, nossa, tá muito bom o salgadinho mesmo. Tirei umas malas do carro, já fui preparar pra tomar banho, que era meia-noite até, e ainda não tinha tomado banho. Vamos pra Curitiba só amanhã à noite, tá, pessoal? Então amanhã eu ia o dia inteiro na casa da minha sogra.